Música Olá, uma ótima noite pra você. No ar, o repórter NBR com as notícias do governo federal. Depois de três dias de encontro, terminou hoje em Joanesburgo, na África do Sul, a décima cúpula do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Países em desenvolvimento que se unem para crescer juntos. Esse é o conceito do grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No último dia de encontro em Joanesburgo, os líderes do BRICS abriram um diálogo com países do continente africano e outras nações em desenvolvimento, como Argentina, Jamaica e Turquia. Nas reuniões ampliadas, eles falaram sobre ações para o desenvolvimento econômico e social da África e sobre como estreitar as relações com as demais nações em desenvolvimento do globo. O presidente Michel Temer falou da ligação histórica entre Brasil e África e destacou os investimentos feitos nos últimos anos pelo governo brasileiro do lado de cá do Atlântico. Recentemente, auxiliamos a construção em São Tomé e Príncipe de laboratório que reduzirá o tempo para o diagnóstico da tuberculose no país. Em breve, inauguraremos aqui mesmo, em Joanesburgo, um novo centro de treinamento da Embraer. Com equipamentos de última geração, o centro formará, a cada ano, milhares de profissionais em toda a África. Mais investimentos e mais comércio significam mais oportunidades e mais bem-estar para nossos povos. Temer elogiou a criação de um grupo de trabalho no BRICS sobre manutenção da paz e lembrou que o Brasil tem tradição em ações militares coordenadas pelas Nações Unidas. Segundo o presidente, só no continente africano, há atualmente cinco missões de paz com a participação de brasileiros. O presidente Michel Temer e os outros líderes do BRICS reafirmaram o apoio ao multilateralismo, que é quando vários países trabalham juntos sobre um determinado tema, ao contrário de iniciativas unilaterais e de cunho protecionista, principalmente nas relações comerciais. O presidente Temer também falou sobre as negociações em andamento e os acordos firmados pelo Mercosul com os países africanos. Em setembro passado, entrou em vigor o acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Egito. Mas o potencial a ser explorado ainda é enorme. Temos negociações em curso do Mercosul com a Tunísia e o Marrocos. Estamos prontos também para expandir nosso acordo com a União Aduaneira da África Austral. O BRICS responde por 23% do PIB e 18,2% do comércio mundiais. De 2006 a 2017, o comércio dentro do bloco passou de 92 bilhões de dólares para 288 bilhões de dólares. No mesmo período, o comércio do Brasil com os demais BRICS chegou a 89 bilhões e 700 milhões de dólares. Antes da reunião plenária, os presidentes participaram de um encontro privado, quando fizeram um balanço sobre os 10 anos de cúpulas de chefes de Estado e de governo do BRICS e discutiram o futuro do bloco. Levar a união entre o desenvolvimento tecnológico e a experiência em gerenciar para os pequenos empreendimentos rurais. Essa é a meta de um acordo firmado hoje, dentro da semana em que se comemoram os dias do produtor rural e do agricultor. Marina é pequena produtora de frutas em Goiás. No dia do agricultor, ela representou a categoria em uma homenagem em Brasília. O negócio dela começou há pouco mais de dois anos com a ajuda do SEBRAE. É importante porque a gente começa a ver a nossa propriedade como uma empresa rural, uma empresa familiar. Então, deve-se pensar nos custos, na viabilidade. Às vezes, só com aquela atividade a propriedade não se mantém. Talvez tenha que partir para outras frentes. E o apoio a pequenos produtores vai aumentar com a assinatura de um novo acordo entre a Embrapa e o SEBRAE. A cooperação vai ser nas áreas de estratégias e oportunidades de negócios, criação de peixes, produção de alimentos e agricultura orgânica. A parceria une a experiência do SEBRAE em pequenos negócios com os conhecimentos da Embrapa para levar tecnologia e desenvolvimento às pequenas propriedades rurais de todo o Brasil. É um casamento perfeito, é uma integração de esforços, é uma forma correta de levar todo esse conhecimento e a tecnologia tão bem desenvolvida pela Embrapa, que é um símbolo mundial de eficiência e de inovação. com uma entidade como o SEBRAE, que tem uma força e uma capilaridade muito grande de penetração em todo o Brasil. Das mais de 5 milhões de propriedades rurais existentes no Brasil, cerca de 70% são de pequeno porte, mas elas são essenciais para a produção de alimento. O acordo entre SEBRAE e Embrapa vai ajudar no planejamento das atividades agrícolas. Nós teremos conhecimentos em vários níveis, conhecimento tecnológico, novas práticas, novos insumos, mas também o conhecimento para ampliar a capacidade dos produtores gerenciarem bem o seu negócio. A diversidade de sabores da culinária brasileira tem atraído e agradado cada vez mais os turistas estrangeiros. É o que mostra um levantamento divulgado nesta semana. Não são só as belezas naturais e a hospitalidade do povo que fazem com que os estrangeiros visitem o Brasil. A mistura de povos e culturas fizeram com que a gastronomia e os restaurantes do país fossem bem avaliados no estudo da Demanda Turística Internacional 2017, realizado pelo Ministério do Turismo. E os destaques da pesquisa foram os restaurantes aqui do Distrito Federal, que tiveram 97,7% de aprovação dos estrangeiros e a gastronomia de São Paulo, com 97,3% de boas avaliações. Há turistas gastronômicos, turistas que colocam a gastronomia em primeiro lugar, antes de outras experiências que ele pode ter no país que ele visita. E isso é o caso no Brasil, nós temos uma riqueza culinária excepcional. Cristian é dono de um restaurante no Distrito Federal. Ele diz que viu o setor se especializar para receber os turistas da Copa do Mundo de 2014 e que isso ficou como legado. Aproximadamente 20% de seus clientes são estrangeiros. Por isso, tem cardápios e site em português e em inglês. A gente tem preparado os nossos colaboradores com aulas de cursos de inglês, inclusive, a gente já está buscando isso para poder aperfeiçoar. É sempre necessário ter na casa alguém que possa falar um segundo idioma justamente para atender esse público. Além de São Paulo, a gastronomia do Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina também se destacaram e alcançaram percentuais na faixa dos 96%. Belkis nasceu na República Dominicana e mora no Brasil há cinco anos. Ela acredita que a diversidade é uma das coisas que fazem nossa culinária ser tão bem avaliada. Eu moro em Belo Horizonte, né, que é a gastronomia de Minas. Então, assim, você encontra várias coisas e tem também uma opção para cada culinária. Eu tenho colega da África, francês, italiano, e aí cada um gosta de uma coisa. Se você quiser mais detalhes sobre essa pesquisa, basta acessar o site do Ministério do Turismo, turismo.gov.br. E a receita gerada pelo turismo internacional do Brasil teve alta de 5,94% no primeiro semestre de 2017. De acordo com o Banco Central, os visitantes estrangeiros que passaram aqui pelo país deixaram cerca de 3 bilhões e 240 milhões de dólares, 180 milhões a mais que nos primeiros seis meses do ano anterior. E agora, antes de encerrar essa edição, a gente vai ao vivo acompanhar imagens da Praça dos Três Poderes aqui em Brasília. A gente acompanha essa movimentação. Você sabe por que essas pessoas estão aí? Elas estão esperando a chamada Lua de Sangue. Esse termo é adotado pelo tom avermelhado que a Lua apresenta ao surgir no céu durante o fenômeno. A gente observa que o pessoal está na expectativa porque o céu está um pouco nublado aqui em Brasília e a Lua ainda não apareceu. Durante o eclipse lunar, a Terra fica alinhada exatamente entre a Lua e o Sol. Com isso, a sombra da Terra incide sobre a sombra da Lua. No Brasil, quem está próximo ao litoral, portanto, na parte leste do país, já pôde acompanhar melhor este momento que começou por volta das 5h15 da tarde. Recife foi uma das cidades que pôde acompanhar esse momento. Aqui em Brasília, como a gente observa aí na Praça dos Três Poderes, muita gente aguardando para acompanhar essa Lua de Sangue nesse eclipse lunar. Esse momento já aconteceu também em várias partes do mundo, por onde a Lua já passou, é claro. Imagens da agência Reuters que mostram o fenômeno. Olha só, essa imagem aí é em Joanesburgo, na África do Sul, onde a reunião do BRICS acabou hoje. Além do Brasil e da África do Sul, o eclipse também está visível para países da Europa, Ásia e também na Austrália. A gente fica por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.